Oi gente, e aí gente, como é que vocês estão aí? Bom, espero que melhor que eu, né? Tô aqui pegando umas plantas minhas que eu tinha colocado aqui nessas bancas aqui, porque aqui não costumava molhar, né? Por causa do plástico aqui, o plástico, o plástico, o sombrite, né? Mas essa noite deu um vento, rasgou tudo, olha pra vocês verem o plástico, rasgou tudo, o sombrite que tava aqui já não tá aqui, eu acho que tá lá do outro lado, ou encolheu ali, ó, tá vendo? Olha lá, vocês verem o sombrite, uma bolsa, né? O plástico encheu de água, porque como escapou aqui, ele correu pra lá, encheu de água, né? Então eu tô aqui tirando as minhas plantas que eu tinha colocado nessas bancas, colocando em outro lugar, né? Porque a gente vai ter que mexer aqui. E tá chovendo, né? Então, assim, fez um belo de um estrago, eu tô tirando as plantas, colocando pra lá, né? E bem triste, né? Porque rasgou tudo. Ontem, ontem meu marido foi na cidade, né? Comprou plástico, plástico preto, né? Que a gente não achou plástico branco, eu ainda falei assim, pra ele se achar plástico branco, compra plástico branco, né? Pra aí a gente já aproveita e põe aqui, parece até que eu tava adivinhando, né? Mas como a gente tá com pressa, né? Por causa do frio, com medo da geada, a gente comprou preto mesmo, agora vamos precisar de branco, olha pra vocês verem, né? Ó, quando o plástico, ele escapa assim, como ele tava junto, né? Era um plástico só, então, aí sai abaixando as pontas, olha ali, rasgou ali, né? Nossa, tá feia a coisa aqui, né? Aí tô tirando as plantas aqui, colocando pra lá, né? Lá no fundo do orquidário também molhou, né? Lá fica as plantas que eu guardo pra embalar, pra tá enviando, né? Pras pessoas, então lá molhou também, molhou até as plantas que eu ia embalar hoje, né? Então o negócio aqui hoje ficou estranho, mas eu vou ajeitar, tá chovendo, chovendo meu telefone, tá chovendo, né? Mas vai ter, eu vou ter que arrumar tudo mesmo aqui debaixo da chuva mesmo, né? Porque não tem outro jeito, não tem pra onde correr, ó, tá pingando água em cima da minha planta, ó. Olha, minha planta tão ruim que a água, ela diminui, né? Ó, tá pingando água pra todo lado, ó. E aqui não molha, quer dizer, não molhava, né? Aqui não molhava, porque tinha toda a proteção do plástico, todas minhas plantas com flor, eu trazia pra cá, né? Trago pra cá, no caso, né? Porque eu vou arrumar. Então a gente vai ter que arrumar tudo hoje, vai ter que ser tudo muito corrido, né? Meu marido tem o trabalho dele, né? Então assim, eu vou ter que se virar aqui hoje sozinha, né? Onde der pra me arrumar, eu vou arrumar, né? Aí depois vou ter que ficar esperando por ele, pra gente poder erguer o plástico, espero que a tarde não esteja chovendo muito, né? Senão vai ter que trabalhar debaixo de chuva, né? Pra poder arrumar tudo. Ui! Aqui tá minhas vandas, né? Aqui não tinha muita cobertura, esse pedacinho aqui ficou, né, gente? Olha aqui de novo nas pontas, ó, as pontas dos plásticos, escapou tudo, olha, gente. Gente, já ventou muito aqui, já ventou muito, mas nunca tinha feito esse estrago do jeito que tá fazendo aqui hoje, não. Fez hoje, não, né? Esse plástico aqui faz bastante tempo, já tá velhinho também, né? Já tá velhinho também, né? Então assim, mas nunca tinha abrido tudo assim, rasgado as beiradas, onde tá pegado no ferro, né? Olha pra vocês verem. Nossa, muito estrago. Estragou muito mesmo, mas vai dar tudo certo. Aqui minhas vandas tão adorando, né? Não, pelo menos elas tão gostando. Ah! Que lindo! Minha rincostilis, tem uma, aí eu tenho duas, né? Olha. Aqui também vou ter que cobrir, ó, minhas, minhas lindas falainopes, estou trocando de cachepô, de vaso, tô colocando tudo aqui agora, ó. Tudo lindo. Ui, que frio, menino do céu, tá muito frio. Nossa, eu tô toda molhada, toda molhada. Eu tô, tem que ir embora, ver se eu tomo alguma coisa quente, eu tô aqui desde cedinho. Já umas nove e pouco, né? Desde a hora que o meu marido levanta muito cedo, que ele me chamou pra poder ver o orquidário, eu já nem dormi mais, já. Ah! Ah! Aí já voltei pra cá, né? Já, pra dar uma ajeitada aqui, né? Tirar as plantas, ajeitar, já levei, ó, as bancas já tá ficando vazias, né? Já levei quase tudo pra lá, vou levar o resto, é... porque aqui era o único local, assim, que não molhava, né? O resto é tudo sombrite, né? Olha aqui, ó, olha lá o sombrite preto, tá vendo? Ele desamarrou ali, ó, tá vendo? Então, a gente vai ter muito trabalho hoje, hoje, amanhã, né? Mas vai dar tudo certo. Isso aí, pessoal, só queria mostrar pra vocês a... o meu dia de hoje. Ai, ai, mas vai dar... é assim mesmo, né, gente? A vida é assim, né? A gente... é... acontece os imprevistos, mas a gente, andando com saúde, né? Coragem, determinação, a gente consegue arrumar. Ai, desculpa. A gente consegue ir ajeitando tudo, arrumando tudo, aí hoje, o meu dia vai ser aqui, trabalhando, socorrendo as minhas plantinhas, parou um pouquinho, parece chover, e aí... então é isso aí, pessoal! tchau! Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, no próximo vídeo, se Deus quiser, aqui já vai tá tudo... já vai tá tudo, é... arrumado, né? Tudo ajeitadinho, né? Olha... Olha o céu, como é que tá embaçado, ó! Hoje vai ser o dia inteiro de chuva, né? Olha como é que tá! Então é isso aí, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!